Oi pessoal, estou aqui hoje para falar com vocês sobre a CM300. A CM300 é novidade para a gente aqui na Fast Patch. Acabamos de lançar um pacote empreendedor com a CM300 e hoje então trabalhamos com dois pacotes empreendedores. O pacote Clube 10 com a CM300 e o pacote Clube 15 com a 650. A CM300 é um equipamento mais enxuto com menos acessórios e por isso ela consegue um custo benefício tão bom quanto o que você pode observar no nosso site lendo lá o descritivo de cada pacote e o descritivo de cada equipamento. Então na CM300 você vai receber a máquina com uma base de recorte, você vai poder utilizar todos os nossos materiais, glitter, tecidos sem dificuldade nenhuma. Ela vem com uma lâmina, a lâmina azul, que é justamente a lâmina que nós utilizamos aqui nos nossos trabalhos. E ela pode ser trabalhada direto no display, os desenhos de memória, que são 600 e poucos desenhos, ou você pode trazer qualquer outro desenho de fora, os nossos desenhos dos nossos pendrives ou os desenhos que você fez, que você produziu no próprio software da Brother ou em algum outro software compatível no mercado, você pode trazer via pendrive e fazer cortes aqui. Na questão de recursos não falta nada, a máquina tem todos os recursos que você precisa para trabalhar, ela vai fazer leitura de material, ela vai fazer digitalização aqui na máquina, tudo o que você precisa, todos os recursos estão disponíveis. Faça a sua escolha, qualquer dúvida faça contato com a gente pelo telefone ou via WhatsApp e bons trabalhos!